Ainda bem que eu lembrei, tem um programa que passa no Reino Unido, que chama Naked Attraction. Vocês já ouviram falar? O que é isso? Vocês já ouviram falar desse programa? Naked Attraction? Vou contar pra você o plot do programa, como é que é um reality, é um programa de palco. Você quer encontrar um namorado. Você vai selecionar escolhendo a pessoa pelada. Então, tem quatro pretendentes que estão atrás de... Igual o pessoal lá de balneário. Mais ou menos. Tem um biombo. Pelo corpo. Tem um biombo. E aí, nesse biombo, vai, sobe a primeira parte. Aí sobe até a piroca do cara. Aí você vê as quatro pirocas, assim. Aí você fala, ai, belas pirocas, né? Não sei. Faz mais perguntas, né? É, eu acho que eu vou dispensar aquele ali. Aí revela o cara inteiro e você dispensa o cara. E aí vai subindo e você vai escolhendo as pessoas, até que a pessoa tá inteira pelada e sobra duas pessoas. Aí ficam as duas pessoas peladas no palco. E aí tem um auditório, assim. Um programa, mano, é muito bizarro você assistir aquilo. E aí, no final, a pessoa fica pelada também. E aí fica todo mundo pelado trocando ideias. Se conhecem pelado, fala, pô, gostei bastante do pau dele. O pau dele tem um tamanho legal. Fala, também, achei sua vagina muito legal. Você tem uns peitos bons. Fala, então, beleza. Aí ele escolhe uma pessoa e aí você é a minha escolhida. Tá bom. Então vamos num jantar de roupa pra ver se a gente vai se dar bem. Aí eles se vestem e vão pra um jantar. E aí vê se dá molho ou não. Naked attraction. Aí fica assim... Meu, é um plano fechado, assim. Sim. Sabe, tipo, no cu do cara, assim. É muito engraçado, cara. É uma coisa que você não acredita aquilo que você tá vendo. É o fecha na proxasca. Você fala, mano, isso tá... Toda hora fecha na proxasca nesse programa. E o meu irmão falou que isso passa na academia lá. Passa na TV aberta. Pra ele estar de boa, né? Meu irmão falou que tá fazendo isso. De boa, essa. É inspiração pra malhar glúteo. Meu, mas é muito engraçado, cara. Porque, assim, é bom porque, assim, são pessoas comuns, né? Não são modelos que estão lá. São pessoas comuns mesmo. Mas, meu, do nada você tá vendo, tipo assim, cinco pessoas peladas trocando ideia numa naturalidade incrível. E o apresentador do programa, a apresentadora, tá de roupa o tempo todo. Então fica uma situação muito bizarra. Claro. Tem um canal novo que chama Aqueles Caras. Eles estão replicando um pouco desse modelo, só que ninguém pelado. Só que tem exatamente esse quadro de colocar quatro pessoas e aí vai subindo a roupa dela. Começa pelo pé. Aí depois vai subindo e o cara escolhe ali as meninas. Mas a pessoa tá de roupa. A pessoa tá de roupa. Mas é a mesma configuração. Mas, gente, mesmo pelado, tem coisa que não é só de ver. É. É muito estranho. Não é só de ver. Tem coisa que é de toque. Tipo assim, às vezes você olha e fala assim, tá, esse aqui é mais legal, o que é que ele... Nossa, tipo, meu pinto mole não vale nada. Nada. Não pode ser julgado. Nada, 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 nada. Então, mas às vezes nem que não tivesse, é isso que eu tô falando, entendeu? Então, mas se tá lá, eu vou ter que ficar me justificando, entendeu? Vou ter que ficar falando, it's a grower. É que eu tô nervoso. Tá frio. É. Ah, depois ele quadriplica. É, entendeu? Tipo, não dá, cara. E é uma... Nossa, eu acho que as pessoas já saíram do nosso episódio e estão pesquisando agora a Naked Attraction. Com certeza. Não, daqui pra frente a gente não tá falando com ninguém mais. Com ninguém, com ninguém. Inclusive, Patrick, obrigada por você ter vindo aí. Você ia falar alguma coisa, meu parceiro? Não sei. Sobre esse assunto do Naked? Não. Acho que não. Vamos ficar pelado, então, pra terminar? Bora. Não, só eu. Tem que tirar uma pesta. É o contrário do casamento aos cegos. É, exatamente. Totalmente visível tudo. É. Vamos fazer um strip poker beneficente. Cada roupa que a gente tira, a gente doa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.